Tá, vamos fazer um vídeo tosco hoje, quer dizer, vamos fazer quase todos os dias, ó, a diferença, da piratona, com a original, ó, que diferença, ó, Ó, a original, pirata, ó, que diferença, ó, ó, que coisa mais foda, ó, que diferença, ó, É, apesar que, quando eu não tinha carta original, isso aqui era a Tuzani, me deixava muito feliz, então, até mais!